Olha só que legal, fruta do sabiá, tinha uma árvorezinha aqui carregada, isso que fala que é uma árvore nativa, olha que coisa linda meu, fascinante, eu tô na beira da estrada, tô na beira da estrada São Paulo Rio, essa aqui é a estrada São Paulo Rio, estrada velha São Paulo Rio, olha que maravilha, estradona aqui, uma estrada, aqui é poá, olha só quantos frutos, que coisa linda, eu até como, isso aqui é fruta do sabiá, isso aqui atrai mais de 50 espécies de pássaros, fascinante isso, nossa, uma coisa assim, olha só, é muito legal ver isso aqui, dá vontade de comer tudo isso aqui, aliás, eu vou até comer mesmo, encher a mão aqui, não vou nem tirar os talinhos, encher a boca, que delícia, ó, no meio do mato, na beira da estrada, vou levar uma muda dessa embora, é maravilhoso isso, é muito legal, vamos tá aí, finalizar o vídeo, já deu pra mostrar bastante, é uma árvorezinha bem ramificada, tem, nossa, agora que eu vi, tem mais pra cima também, ó, do lado de um poste, vou levar um galho desse, vou comer umas frutas, embora é de pássaro, mas eu gosto muito também, se o pássaro come, eu também posso comer, aliás, eu sempre comi, olha aqui no meio, nossa, deixa eu ver se eu consigo chegar ali, olha só, vou levar esse galho aqui, bom, tá aí pessoal, é só pra avisar que eu tenho mudas, muitas mudas dessas, tem gente que não conhece, olha só que maravilha, tá aí, até o próximo vídeo, ah, lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar o meu site, se alguém quiser muda, é só acessar o site, e no site tem o link que redireciona para o Mercado Livre, até o próximo vídeo, obrigado a todos.